Aí é o caralho, é linda essa cor, mas eu não vou dar pé na moto aqui Jorge, corre atrás das galinhas, Jorge Olha aí Opa, já é invertido os botões Olha aí, moleque, velho Estou a bordo de uma XRE300 Aqui do meu lado o Guilherme, meu cunhado Namorada, minha irmã Aqui de Laguna Primeira vez que está andando na XJ6 Primeira vez que anda numa moto grande Eu falei para ele, vamos dar uma volta aí, para você curtir e tal E ele achou a moto facílima de pilotar Olha a moto dele, é essa XRE300 Olha uma áfrica Olha aí, ó Top, velho O que a gente está fazendo? Sorriso de orelha a orelha, velho Tá rolando Vou dar um cacete, né, levar a acelerar aqui Ah, que massa, velho Ah, sem chinelo, sem nada Louco para dar com o dedão na tartaruga Mas saímos só para comprar uma água no mercado Eu falei, não, velho, vai dar um rolê Para você ver como é que é a moto Claro, ele não vai chegar e fazendo curvas E ralando os joelhos e tudo Entende? Pode ser, aham Que tal, hein, rolezinha na praia, XJão Aí, ó, velho Praia do G Olha aí, ó Eu falo, velho A XJ6 tem que ser a primeira moto Grande aí de qualquer pessoa, velho Esses dias eu perdi a oportunidade de filmar Outro amigo, o meu também, o Maiton Só andava com CG, velho, de trilha Nunca tinha andado com moto, assim Nem na rua, velho Ele sabe dirigir tudo Não tem nem carteira de moto E pegou a minha XJ, foi dar uma volta Ele, ó, cara, moto dá pra ir e tal Vai, né É uma moto fácil Dá segurança pra você andar Então, com certeza, a primeira moto aí XJ6 é o mais indicado, velho Primeira moto grande, assim De alta cilindrada, né Ah, mas a XRE aqui é muito Muito massa, ó Macia demais Pena que tá super valorizada essas motos, né Só isso que eu acho Que eu acho uma pena O Gui ali, eu olho pra ele no retrovisor É só um sorrisão aqui da favela do guri, velho Será que tá faceiro, velho? Chama no grau, que? Acabou de pegar a moto, ó Acabou de pegar a moto, ó Chama no grau Vá É uma voltinha de 5km, o bicho já tá deitando na curva, ó Louco pra raspar o dedão no chão lá Olha, velho Vai dar com o dedão na tartaruga Deus do livro Se eu arrancar só o tampão E aí o pessoal pergunta aí E a XJ não é pesada pra manobrar e tal, né? Como é que vamos fazer? Olha o exemplo agora, ó Acabou de pegar a moto, velho Primeira vez que tá andando na XJ Vamos ver Vou botar pressão no menino agora Foi aqui Não, pode ser aqui em cima Você que sabe Embaixo a gente faz muito barulho Eu acho Primeira volta Primeira vez que tá andando na XJ Vai manobrar, ó De boazinha, ó Ih, é o que tô me batendo aqui Diga suas primeiras impressões Nossa, é muito louco Deixa eu pegar o chinelo Ah, é o chinelo tá aqui Ó, o bicho manobrando a moto Nem pude filmar Saiu mais rápido do que eu esperei E eu me batendo aqui Faltou pé pra mim aqui Pra mim foi mais difícil Manobrar a XRE Uh, caralho Fazer um barbeiragem aqui, velho A barbeiragem tá bem baixinha Foi mais difícil manobrar a XRE do que A XJ Olha, mas a XRE é muito massa Chama no RL agora Ah, gelado, né Então é isso aí Finalizar o videozinho por aqui Espero que tenha curtido e Me siga para mais dicas É nóis Vai guardar ela já ali? Ai meu Deus do céu Vai Aqui não vai com o motor leve Não, não, pode vir Olha, olha Ah, show Foi mais difícil eu manobrar a tua moto do que você com a XJ Foi mais difícil eu me acertar com a tua moto do que você com a minha Não, 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 não Obrigado